Depois o Hermes e Renato, cara, Rodrigo Santoro. Porque parece ser um lugar muito tradicional, né? Assim, você fala Petrópolis, é tradicional. Paola, né? Você segue tudo. Como é que vocês viram esses puta loucão? Como vocês eram moleque, velho? Cara, eu acho que a gente era meio... Normal, cara. Normal, cara. Porque você falando, eu estudei, eu li, eu pô... Então você fala, os caras são meio bitolas, né? Cara, eu acho que o grande lance do Hermes e Renato ter se tornado o que se tornou é porque nós éramos cinco, eram muito mais. Mas éramos amigos que a gente tinha a mesma ideia de fazer zoeira. A mesma coisa. A gente tinha uma câmera, gravava aquilo. E, cara, muita gente se identificou. Tipo, o cara via a gente na MTV e falava, cara, eu e meus camaradas nem gosta, porra. É uma bosta, é. É um humor de identificação, sabe? Que você fazia as coisas em casa, brincando. E isso trouxe uma verdade humorística pra gente que os grupos de humor que faziam muito sucesso tinham grandes infraestruturas, né? O Cacete do Mareta, a Praça é Nossa. São grandes produções. A gente não. A gente era bem natural. Eu acho que isso trouxe essa identificação pra molecada. Eu acho que também a identificação vem de se ver na TV. É isso aí. Porque o jovem não se via na TV naquele momento, né? Não tinha... A não ser na Malhação. Não, acho que a TV... Não, acho que a TV... Não, pra um bom... Eu acho que... Na Malhação. Eu acho que o TV Pirata foi um movimento mais, na época, de jovens, assim, eu acho. Sim, mas eu acho, Carioca, que o TV Pirata tinha um erudito... Era erudito o ambiente. Os caras do Cacete do Planeta, eles vinham do ambiente acadêmico. Entendeu? Eles se conheceram na PUC, ali, a turma... Tá. Eles vinham do ambiente acadêmico. Grandes atores. Os roteiristas eram todos também, porra, já carimbados. Os caras... Não, os roteiristas do TV Pirata eram, além dos caras... Eram eles. Eram eles. E tinha o pessoal do... Os cartunistas aqui de São Paulo, né? Os três, o Glauco Angeli e... E Laerte. Eles também trabalhavam lá. E tinha uma turma do Rio também. Aqueles roteiristas lá do Rio. E o Guelha Reis. É, então, essa turma aí. E fora os atores que... Então, era uma galera que, assim, de certa forma... E os atores... Eram os atores antigos do teatro, né? Apesar de serem mais jovens, eles eram já turma meio carimbada do teatro. Então, o jovem, de verdade, ele não se via como aquelas pessoas. Agora, como a gente... Puta cara, molecão. Meio com um jeito assim de... Dezenove, vinte anos, cara. É, vocês faziam... Eu acho que vocês faziam aquela coisa... Aquela linguagem... Turma do fundão. Não, do vídeo caseiro. Apesar... Eu quero até ressaltar isso. Porque eu acho que, assim, o que a gente tinha de diferente... Apesar de a gente ser normal, o que a gente tinha de diferente era uma sensação de não adequação ao restante da playboizada de Petrópolis, assim. Sacou? É, a gente era a turma do fundão, mas os que sofria bullying, sacou? Tá, entendi. É, não. Eu não posso dizer que sofria bullying, tipo assim, no colégio, assim, não. Eu sofri. No colégio? Não, eu... Como eu era repetente, eu enfiava porrada. Eu era maior. Vamos mudar o assunto. Vamos mudar o assunto. Tá dando gatinho. Tá dando gatinho. Você era repetente. Eu era repetente. Eu enfiava porrada. Mas assim... E aí Legenda por Sônia Ruberti